Olá pessoas e pessoinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Lucas fazendo a lição, tá? Vou mostrar pra vocês uma coisa muito legal desse garoto. Ele é mega inteligente, muito bom em matemática. O caderninho dele, as aulas agora, tá sendo aula híbrida, né? Eu não tô levando ele pra escola. Vou esperar mais um tempo, ver como é que vai ser, se vai aumentar o número de casos, pra ver se eu levo ou não. Vai esperar os próximos 15 dias. Matemática, eu quero mostrar pra vocês. Ó, ele tá fazendo assim ainda, desenhinhos, aí responde, né? 5 mais 4, acho que essa foi a primeira liçãozinha dele de matemática, que até então não tinha. Aí tá aprendendo os numerozinhos, esse aqui foi do semestre passado. Vamos lá, pra vocês verem. Ó, os tipos de continha. 2 mais 2, 2 mais... Agora vamos perguntar pra ele. 4 mais 2 é quanto? 4 mais 2 é quanto é mais difícil, que é 6. 6, não é difícil, né? Então, 80 com 80. 80 com 80? É. Não complicou. Complicou? 8 e 8 é quanto? 16 anos. 80 com 80? Ah, você não precisa falar. Então fala. É 116. Não, 8 e 8 é 16, é 160, né? Ah tá, confundi. Confundi, né? Então vamos então uma outra. 1.000 mais 1.000? 2.000, eu já tava na cara que 1 mais 1 é igual a 2. Então, 1.200 com mais 1.200? 1.200 mais 1.200 é 2.400. Ah, e 2.400 mais 2.400? 2.400 mais 2.400 é igual a 8.000? Não, a taxa tem de 4.000, tem de 4.000. É, 2.400. Mais 2.400. Dá 4.000 e quanto? Calma, mãe. Tô calma. Eu vou fazer um negócio aqui. Não, não, não. Não é que eu me clava, não. Não? Tá bom. E 2.400 mais 2.400? 2.400 mais 2.400 igual a 4.800. Você foi lá e descobriu? Você foi lá e descobriu? Então vamos fazer uma outra. 1.400 mais 1.400. 1.400 mais 1.400. 1.400ми poca mais. Complicou? Complicou. Para mais. mil quatrocentos mil quatrocentos mil quatrocentos é para ficar mais difícil aí já tá na cara e quatrocentos mais mil quatrocentos é igual a dois mil oitocentos aê deixa eu ver uma outra é dois mil e trezentos mais dois mil e trezentos dois mil e trezentos mais dois mil e trezentos essa força quatro mil e seiscentos e quatro mil e seiscentos sabe acho que é difícil né é difícil mas eu não vou pensar com a conta mesmo quatro mil e seiscentos eu acho que não vai conseguir se não vai né é difícil para ele quatro mil quatro mil quatro mil quatro mil eu já sei essa 600 e 600 mas eu não sei 600 com 600 mil e duzentos mil e duzentos é então é quatro mil mas quatro mil é quanto mais quatro mil mil entende quatro mil mais quatro mil oito mil é oito mil e o seiscentos mais seiscentos mil e duzentos oito mil mais mil e duzentos nove mil e duzentos não vou ter outra mais fácil e aí é que você pega uns que tem que tá bom é mil e seiscentos mais mil e seiscentos é 16 mais 16 16 mais 16 32 mil e seiscentos mais mil e seiscentos é uma coisa três e do e quando passa de 500 você dá um nozinho na cabeça né mas ó toca aqui ó parabéns oi moleque gente está estudando isso aqui na escola ó dois mais dois aqui e ele já sabe esse monte de continha vamos treinar depois para a gente falar mas bem difícil tá bom vamos bem facinho um mais um dois dois mais dois quatro quatro mais quatro oito oito mais oito dezesseis dezesseis mais dezesseis trinta e dois trinta e dois trinta e dois mais trinta e dois trinta e dois é um pouco mais difícil que essas caminhão só vou pensar um pouquinho é trinta e dois mais trinta e dois é igual a e aí e aí e 64 e 64 e quatro você sabe e 60 não sei 60 mais 60 você sabe 60 mais 60 é 120 porque seis mais seis é 12 você só põe o zerinho atrás 12 com e aí com zerinho atrás 120 cansou cansou já então tá bom então não manda um beijo pessoal tchau de e aí